Vai, mata o cara! Matei! Não! Que é só... Não! Estou com Deus, vamos naquele cara ali? Já estou indo! Vai! Não! Como é que, amiguinhos? Aqui fala tudo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos aqui com um vídeozinho de Skywars no Vortex com o LH Gamer. Fala aí, LH! E aí, pessoal! Beleza? LH Gamer aqui? E bem, pessoal, eu já volto aqui com a partida com o LH. É só a apresentação aqui. Então, até já. Ok, pessoal. Voltei aqui e bora lá. Depois de uns fails, né? É, de uns fails cabelos aí. Mas, Ruga, bora fazer assim. Tipo, não vão postar só a win, mano. Não vão postar assim também, que é mais legal também. Tá bom. Sharpe no Zoom de Espada do Dairon. GG, mano. Eu estou com uma arco e flash com impacto, mano. Se liga que vai ser OP, velho. D-Di, mano. Aqui nós vamos ostensar nessa pouca. Você tá... Eu tô do seu lado? Não. Tô! Tô! Calma! Tá sim, eu falei. Fica dando um cover aí, que eu vou até você. Tá. Pode crer? Eu tô me voltando. Vou dar um cover aí cabeloso, que eu tô com um arco e flash com impacto, mano. Sacaram um cara, o cara voa. Deixa eu ver. Não tá vindo ninguém, não. Não. Beleza, eu tô indo até você. Vem, 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 vem. Ah, cara, tá aí por aí. Vai. Deixa um pouquinho pro lado. Aí, cheguei. Boa. Didi. Ó, tem um capacete aqui, mano. Aham. Era mais. E você tem alguma coisa a mais? Não. Ó um cara lá em cima. Ó o cara lá. Sério? Cuidado, cuidado, cuidado. Tem um impacto, calma. Não acertei. 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 Não acertou não. Acertei. Didi, 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 Didi. Morreu, morreu. Vou, vou, Otruga. Eu vou, tipo, na frente. Pra cá, gente, tipo, se você morrer e eu morrer, tipo, não sei como consegue continuar. Então, vamos, vamos. Vamos pra frente, porque o bagulho é louco, velho. É louco mesmo. Fica de cover, tipo, vê se ninguém vai me atacar. Tô vendo. Porque pode acontecer de ter gente já no meio. E não vem junto não, Otruga. Volta. Ok, eu não queira, mas é pra ter mais render, né? Ah, tá, então tá. Aí, pode vir, eu acho que agora... Já tô aqui, já tô aqui. Vai. Aí, só dá um pulinho. E agora é só tomar cuidado aqui, pra ninguém nos matar. Sem bola que eu posso vir, né? Não, cara. É que... Aqui, aqui, aqui! Ah, é? Aham. Eu tenho um machado de gol. Ah, boa, velho. Já tô no meio. Boa. O peitoral que eu tava precisando. Também tô precisando. Eu não encontro, não. Mas eu procurei vários baú aqui. Deixa eu pegar essa certa. Tem bastante coisa. Tem bastante regeneração e porção de força, mano. Pega aqui. Tem que espada de iron, né? Não quer? Eu tenho já de iron, só não tenho encantada. Mas olha o que a gente vai fazer. Vem cá. Fala. A gente vai encantar. Boa. É só eu encantar aqui. Ah, mas a porção de força, mano. GG, manda aí, que eu não tive. Só, aqui. Pega ali. E tem um bloco de iron. Eu tenho... Não tem problema. Não, não. Vamos matar mesmo assim. Vamos roxar. Porque nós ostentamos. Oh, o cara lá. Ah, não. Sabe o que a gente tem que achar também? Oh, tem de invisibilidade. Só falta um cara, assim, contar nós. Sério? Então deixa que eu vou na frente. Né? Pra caso não aconteça um probleminha. E cadê o cara que falta? Oh, eu acho que tá lá. Lá. Ó. Ó lá. Você não viu? Não, ele morreu. Ele morreu. Como que morreu? Ele caiu, mano. Ali ele tava tentando ir pra nossa ilha, mano. Vai, vai. Vamos tirar um PVP. Vamos. Vamos tirar uma pressa ainda aqui. Beleza. Ah! Não! Não fez isso, não. Não, eu te juro que não era pra cair, mano. Não. Eu te juro que não era pra cair, mano. Ok. Tá, pessoal. Vamos pra outra partida. Ok, pessoal. Voltei. Bora lá. Que fim, vento. Morre. Ah! Boa. Boa. Muito boa. Muito boa. Não. Mas tem uma espada de... Perto, mano. Se liga. Espada de Iron e Charpon. Eu tenho Char... Eu tenho diamante. Eu tenho espada de Iron a mais. Ó um cara lá. Ó um cara lá. Cheguei, cheguei, cheguei na sua ilha. Matei! Mandei uma maceta, o cara caiu. WTF? Calma, 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 truga. Fica de olho, truga. Bora pro meio. De olho. Tô de olho. Vai, 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 vai. Aquele lá. Aquele lá. Sai da frente! Cuidado, cuidado, cuidado! Me empresta sua... Ah, não. Dropei meu... Meu bowl. Aqui, aqui. Pé, vai, vai, vai pro meio, vai pro meio, vai pro meio. Pô, chegamos, chegamos, chegamos. O que que tem aqui? Tem a fiadão no baú. Vai, Didi. Tem a fiadão. Didi. Boa, 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 boa. Eles... Vai, 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 vai. Eu preciso de coisa. Vai, 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 vai. Pegando aqui, eu vou dar o cover. Perdi meu arco. Eu dropei. Que sou uma burra. Tem no baú, tem no baú, tem no baú, tem no baú, tem no baú. Se tem... Eu tô com pouco coração. Vai. Comer maçã dourada aqui. Digi. Beleza. Porra. Olha esse cara lá. Atrás, 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 atrás. Matei. Vai. Não, tira aqui, mano. Mata o ca... Caraca. Acertei, acertei, acertei. O cara tá com a minha goiaba. Vou pegar aqui um negócio. Não tem mais... Olha o cara aqui. Olha o cara aqui. Invisível, cara. Certei, sentei. Quase ele caiu, mano. Vamos pvp? Caraca, eu tô bugado. Calma. Torre a regeneração, torre a regeneração. Tem que comer. Tá aqui o cara. Olha o cara lá. Cara, seu filho é na mãe. Matei, matei. Quase... Não, eu vou morrer. Eu vou tentar. Caraca. Eita. Que porra. Não, eu prefiro o Sharp. Meu Deus. Come massa dourada, amor. Calma. Preciso muito, mas eu não tenho. Tá, 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 tá. Só tem noise e aquele cara, mano. Qual cara? Que porra é aquela? Eu tenho bastante XP aqui. Deixa eu pegar. Que porra é que... Tá aqui. Ah, o cara lá. Easy. Ah, o cara mandou. Ei, buguei. Agora. Força um, boa. Agora esse cara manda. Vai. Vou fazer aqui o maço. Fica de olho. Cuidado. Ah, o cara tá... Tá lá embaixo. Na água. Cuidado, cuidado, cuidado. Percebi a... Tão pago, tão pago, tão pago, tão pago. Agora é GG. Deixa... Ah, o cara não tá aqui, não. Tá aqui. Ah, sou eu. O quê? Você ganhou? Ganhei, eu tava... O quê, velho? Ok, pessoal. Voltei aqui com a última partida. Ok. Tá ligado com bagulha de copa. Bagulha de copa, velho. Ah, o cara já lançou... Enderpill. Ah, não. Não fiz isso. Beleza, cadê você, tu? Você tá um pouco mais longe do que eu imaginava. Mas... Tem um... Tem um baú bem ali, velho. Sob... Pula. Sobe. Empinei. Rebola. Tô indo no meio. Eu tô vivão aqui, mano. Tô indo no meio, eu. Por favor, não me mata, por favor. Hã? Beleza. Eu sou uma de cura. Vou matar um cara aqui. Matei, matei, matei. Rezo pra que eu não me mate, hein. Só rezo. Ó o cara lá, full dima. É, tem full dima aqui, mano. Tá full dima no fist. Vê o que que tem aqui. Maçã dourada mais XP. Veneno, boa. Ok. Usar... Minha expulsão. Que o bagulho é copa, né? Que o bagulho é escopa. Que ele... Bora chegar mais um pouquinho perto. Eu vou... Ah, calma. O cara tá subindo. Ah, ok. Eu tenho que fazer técnica nisso. Beleza, uma calça. Tô fora, mano. Vou pro... P4. Morri, matei. Vou morrer, não. Não. Sobrevivi. Quase que morri. Matei o cara, full dima. U 제가, I like that. Numa. Utilizei... Instant damage. Poison. Boa, joguei, joguei, joguei. Enderpeel? Não, não, joguei. É stun danger no cara. Eiii, tem 16 Enderpeel! Aí, vou matar, vou matar o cara. Não morri, por favor, não morri. Matei! Gigi. Boa, tem um firem aqui. Gigi. Gigi bro. Agora, eu tenho que ir pra outra ilha e chegar na outra ilha. Acertei Acertei Boa, 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 cheguei aqui Tomar essa... Vou comer essa maçã dourada Vai Calma, não morre, Turga Fica paradão, mano Não vou morrer Só não morrer, mano Tô chegando ao máximo possível Eu tô... Eu vou pra lá Não vem não, pra cá Eu vou matar o cara lá Eu tô no meio Eu tô indo no meio Fica aí paradão, mano Só não morrer Calma que eu tô chegando Tô chegando, tô chegando Tô matando o cara Tô um bloco... Não, não morre, Turga Matei Boa, Turga Tô um bloco alto do Ficho Uma ilha do Ficho, calma Calma, eu vou pra você Que eu tenho 16 endropio Ah, então... Não, fica no Ficho, fica no Ficho Tem lá um cara Tem um cara lá O cara não tem nada Tô no Ficho, tô no Ficho, tô no Ficho Matei Já soltou eu e você Boa, Turga Agora é cada um por cima Aê? Ok Ai, quase caí Sério Mas eu tenho bastante enderpeel Por isso não é justo Relaxa, relaxa Pra fugir Pra fazer qualquer estratégia No meio aqui, ó Ok Como você quer Ó, tem um MNG aqui MNG Será que eu consigo fazer MNG? Ah, não Não Vou morrer Vou morrer Vou morrer Não Não Como que? A tela travou Não, não É chunga, é chunga Mas eu tô com um coração Por favor, não me mata agora Eu tô com um P4, mano Não leva nada de dano Tu tá com um P4? Uhum Ah, me desculpa, cara Mas eu tenho que ser assim Não Não Maldito Tá me sudo, não Eu sou a baby Não Eu sou a baby vida Maldito 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 Ah, de P4, velho Não tinha como Mano, você me mata Eu Cara, você tava bugado E tava dando it Até o fim da minha vida Bem, pessoal O vídeo vai acabar por aqui Deixem o vosso like Se gostaram E o canal do LHGamer Tá na descrição E já agora Uma coisa A textura que eu tô a usar O vídeo dela Vai tá na descrição também Pra vocês quiserem sacar Foi uma fanart Que eu fiz pra Luan Então É isso Like Bora tentar chegar Sem like Sei lá Você acha uma boa meta? E essa musica Cão só aqui Merece um like E até a próxima Fui Fica bem, pessoal